A casa é sua, a casa é sua, o Sui TVC Ok, tamo de volta, é o A Casa é Sua, desta segunda ona, e vamos lá, o Tati. Você tá vendo essa cena aqui? Por baixo das máscaras, um marmanjão de 25 anos, errei né, 27 anos, tremendo! Tá frio, hein? O frio chegou em 3 de agosto, minha gente, eu descobri que eu não tenho roupa suficiente. Ai, eu também tô sempre improvisando, um moletom por cima do outro. Estão acostumados aqui com temperaturas em torno de 40 graus. Ai, adoro, roupas leves. E daí, quando abaixa a temperatura, realmente, a sensação térmica faz com que todo mundo não dá. E daí, eu fico me xingando porque eu tô só de camisa, mas tudo bem, né, tudo bem. E daí, Leandro, sem vinheta, vai. Vamos lá, vamos lá da coluna social desse sábado. Manda ver. Simbora. Vamos começar. No caso, quem começa é o Totó. É eu que começo. E a gente começa essa coluna social com o aniversário dessa segunda-feira do doutor Victor Burato, que comemora hoje uma idade nova e recebe aí o carinho de amigos e familiares. Seguindo também, ontem foi dia do nosso amigo Bruno Campos, que festejou mais uma data, mais um aniversário. Ele aí completou 27 anos, repleto de gratidão, cercado de amor e carinho de todos os amigos e familiares. Um clique lindo do casal Ana Carolina Fernandes e Orestes Prata Tiberi, o nosso amigo Pimpa. Curtindo aí o último final de semana, agarradinhos, felizes, um com o outro. Tava friozinho, né? Mas não tava o frio de hoje, a gente vê. Já tava fresquinho. Seguindo também, no sábado foi aniversário do nosso amigo Django Guerreiro, filho do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. E ele comemorou aí essa data com muitas pessoas e amigos. Essa data maravilhosa. E olha esse clique lindo da nossa amiga Maria Eduarda Tomé, aí ó, no restaurante Varanda Estalhada em São Paulo. Ao fundo da ponte estalhada. Com sua inseparável daguinha. E esse clique tá lindo, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Show de bola. Seguindo também, aniversário essa semana, na próxima quarta-feira, dia 21, da Médica, Joana Alexandria, lá do Emporio Dias. Ela que é um dos grandes nomes que chegou aí pra somar na dermatologia de Três Lagoas. Curtindo aí essa paisagem linda, essa cidade nova que tá chegando. E receber o carinho de todos à sua volta. Seguindo também aqui no dia 23, é dia do médico Lucas Lara comemorar aniversário. E esse ano é um ano especial que ele tá à espera aí do primeiro filho. Então é um aniversário mais que especial esse ano. Um clique também do educador Paulo Vitor Perracini, que tá curtindo aí o Rio Grande do Sul. Nessas belas paisagens, aproveitando as férias nesse clima maravilhoso. E olha essa paisagem, gente. É, me deu uma vertigem só de ver. Né? Não, ele tá na pontinha. Eu tô com vontade de ele empurrar, ele é o contrário, né? Pra cá, puxar ele pra dentro. Pelo amor de Deus. Ó, comemorando também na última semana o jovem Pedro Henrique Congro. Comemorando aí a aprovação no curso de medicina na Uniderp. Ele que é neto do nosso querido Rosário Congro. Tá comemorando aí essa grande conquista. E o trote já começou pelas mãos da irmã. Ah, mas tá certo. Também, curso de medicina, né? Então, já começou em casa, né? Ótimo. Não é bullying, é trote. É. Ó, seguindo também, aniversário do empresário Silvio Lima, que comemorou no sábado mais da idade, nessa foto ele tá posando aí, ó, com a bela Maria Júlia, sua netinha. Coisa mais fofa. E esse clique lindo aí, pra registrar essa passagem de aniversário. Maravilha! E acabou se que era doce? E acabou se que era doce. Mas ó, só mais uma. Não tá na coluna social, mas a gente precisa falar. Então vamos falar. Elzinho Garfo anunciou que tá grávida. Você sabia disso? Eu sabia, gente. Eu já falei isso semanas atrás aqui. Você não falou aqui, não. Você não falou, não. Você trouxe a gata, mas não falou que ela estava grávida. Eu trouxe a gata comemorou num clique de 18 semanas. É, isso é verdade, meu. Eu não me recordo. É verdade, meu. É verdade. Você escreveu isso no textinho? Estava isso, 18 semanas de gestação. É verdade. Está documentado nas páginas do Jornal do Povo. Você colocou até no Instagram, se eu não me engano. Ah, Elzinho, você tá gravidíssima. Ai, eu perdi essa. Perdeu. Eu comi bronha. E ela está curtindo cada momento em cliques lindos. Você viu do final de semana, né? Demais! Ela tá super feliz e também com muita saúde. E já começou o bolão. Vem garfinho ou vem uma garfinha? Ah, verdade. O que será? O que será? O que será? Meu voto é garfinha. Também voto garfinha. Ai, imagina. Uma mini Elza. Também voto por menina também. Beleza? Obrigado, Leandro. Um beijo. Até segunda que vem. Até. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. No ITVC.